Vamos falar de preparativo de aniversário? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Hoje é terça-feira, que dia hoje, hein? Hoje é dia 23 de abril, dia 17 de maio, é aniversário da Sabrina. E sempre que eu abro uma caixinha de perguntas ou lá no direct, vocês estão perguntando Carla, temos comemoração de aniversário esse ano? Compartilha com a gente se tem feito, que vocês gostam, às vezes, pega alguma dica, alguma coisa de alguma decoração. Sim, gente, vamos comemorar o aniversário da Sabrina. Três aninhos a gente tem que comemorar de alguma forma o aniversário da criança, nem que seja uma coisa simples, que não seja uma festança. Mas a gente vai ter, sim. Inclusive, já tá em andamento, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu já comprei, tudo que eu já organizei, qual que vai ser o tema. Vocês querem saber qual que é o teu? Sim ou não? Não. Será que eu faço suspenso e não conto? Eu vou contar sim, gente, vou contar tudo. Sobre a escolha do tema, deixa eu contar pra vocês. A Sabrina, há uns meses atrás, uma coisa, inclusive, por que eu demorei tanto pra começar a organizar o aniversário da Sabrina? Porque eu comecei agora praticamente, menina. Dois meses antes. Por que eu demorei tanto? Porque ela não escolheu o tema. E aí, o que acabou acontecendo? Teve um momento, por um momento, ela escolheu um tema, que era simplesmente isso aqui. Vou mostrar pra vocês qual que era o tema. Quarto de bagunça da Sabrina, esse aqui era o tema. Nossa, Carla, que personagem é esse? De que desenho? De nenhum menino? É só um dragão, mas aquelas máquinas de moeda que você paga pra ser roubado? Foi isso. Meu Deus. E aí, ela me falou que queria esse tema. Eu fiquei tipo... Porque assim, até eu sei que dá pra fazer. Você pode encomendar, não dá pra fazer uma coisa assim, bem personalizada. Mas, gente, eu não queria ter todo esse trabalho. Eu esperei um pouco e logo a criança esqueceu desse tema. Porque criança é assim, né? Um dia gosta de uma coisa, se você perder o timing, já é outro e por aí vai. Eu falei, gente, eu vou esperar um pouco, passar um tempo. E a gente vai vendo se ela muda de ideia. E aí, já até abandonou o bicho, já quase não brinca com ele. Eu falei, pois bem, vamos tentar outro tema. E aí, eu fiquei com receio de perguntar, porque a gente tava ficando bem em cima. E ela escolheu uma coisa, depois trocar e tal. E eu não sabia bem o que eu fazia. Tô uma perdida. Falei, já sei. Deu um estalo aqui na minha cabeça. Nessa cabeçona aqui. Tem um desenho que ela tem amado assistir. Tá no top 3 dela ali. Há pouco tempo atrás era o 1. Agora já tá gostando mais de um outro. Mas eu já escolhi o tema, vai ser esse mesmo. Até porque o outro é bem feio. Vai ser esse mesmo. Então, eu falei, gente, eu vou fazer uma surpresa. Eu vou escolher o tema, vai ser mais fácil. Porque eu já posso decidir começar a comprar as coisas. E ela ama esse desenho. Mas eu nunca vejo ninguém falando muito sobre ele. É um desenho, assim, que não é tão popular. E aí, eu falei, vai ser esse. E aí, decidimos que vai ser esse tema que eu vou revelar agora. Empolgante. Vamos ali no quarto, porque meu telefone tá lá. E eu já vou revelar o tema pra vocês. E vou mostrar como ficou o convitinho. Porque eu fiz o convitinho dela virtual. Eu fiz, tá bom? Por quê? Porque eu sei fazer. Inclusive, eu gravei já um vídeo aqui pro canal. Ensinando como é que eu faço os convitinhos dela de aniversário. Gente, eu não compro. Eu faço e economizo com isso. Vou deixar o vídeo linkado aqui. É um site que eu uso. Tem a versão paga. E tem a versão de graça que dá pra fazer muita coisa. Então, se você estiver aí querendo dar uma economizada nessa parte. Inclusive, falando em economia, eu já vou passar uma dica aqui que eu já passei em outros vídeos. E se você não se ligou ainda, presta atenção. Um minuto de suspense para o tema. Se você ainda não conhece o site Cuponomia, gente, baixa o aplicativo ou entra lá no site e se cadastra. Por quê? Porque é um site que te oferece cupom de desconto, que a gente ama. E também cashback. Gente, quer coisa melhor do que cashback? Cashback é o quê? Parte do seu dinheiro de volta. Então, suponhamos que você entrou lá no site e o site tá disponibilizando um cashback. O site do Cuponomia. Você vai acessar o site através do aplicativo do Cuponomia. Vai procurar lá. Ele vai te falar quanto você vai ter de cashback. Exemplo, 5%. Ele vai te direcionar para o site. Você faz a compra normalmente. E esse 5% ele vai voltar para você no saldo do Cuponomia. Para o seu saldinho. Como se fosse uma carteira digital. Quando você completar 20 reais em saldo, você consegue sacar esse dinheiro para a sua compra. Tem muita loja. E ainda tem cupom também. Então, às vezes você tem um cashback e ainda tem cupom. Porque eu sempre caço lá cupom para usar nas minhas compras. Eu já uso há muito tempo. É muito seguro. E um a mais para vocês. Se vocês se cadastrarem no Cuponomia usando o link que eu vou deixar aqui na descrição. E lá nos comentários. No primeiro comentário afixado. Você já entra com um bônus de 5 reais no seu saldo do Cuponomia. Já entra com 5. Calma, menina. Assim, ó. Na faixa. Então, aproveita. Se cadastra. É de graça. Você não paga nada. E é super confiável. Pode confiar. O link tá aqui embaixo. Sem mais delongas. Vamos para a revelação do tema. Vamos ver se alguém conhece. Vamos lá. A gente acaba aprendendo essas musiquinhas de desenho e cola na cabeça, menina, que nem um chiclete. É isso, gente. O tema vai ser Chip and Potato. Eu sei que muita gente não vai conhecer. Inclusive, os últimos aniversários que eu fui, infantil, eu não conheci o tema. Sempre há um tema assim aleatório, que é algum desenho que eu não faço ideia. Então, o da Sabrina também vai ser um desses. Vai ser tipo em Potato. É um desenho bem bonitinho. E bem coloridinho. Tem umas cores bem legais. Então, eu achei que ia ficar legal. E aí, eu vou mostrar para vocês, por enquanto, o que eu já tenho. O que eu comprei. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu tenho aqui física. É mais empolgante de mostrar. Então, pera aí, que eu comprei um negócio. Olha, já ia esquecendo de mostrar o convite também para vocês. Deixa eu já mostrar que eu já estou aqui. Senão, eu vou esquecer, menina. Que a cabeça não é muito boa, não. É verdade. Esse aqui foi o convitinho que eu fiz para esse aniversário. Eu risquei aqui onde está branquinho, que é o local da festa, né? Esse aqui ficou mais simples do que os outros que eu fiz. Eu gostei mais dos outros, eu confesso. Mas como é uma personagem que não é tão famosa, você não acha tanta coisa na internet. Eu não gostei muito dessa parte aqui, principalmente, que ficou preenchido, sabe? Não ficou uma coisa só. Mas ficou ainda assim bonitinho, ó. Tipo em Potato. Essa aqui são as cores. Então, é bem coloridinho. Tem arco-íris. Eu vou mostrar para vocês o do primeiro e do segundo aniversário também, que foi eu que fiz naquele mesmo site que eu falei para vocês. Eu risquei também aqui o endereço, ó. Mas o tema foi bosque encantado. Quem estava aqui essa época, gente, ficou tão lindo, tão lindo. Eu amei esse tema, eu amo até hoje muito. E fui eu que fiz também. Tem muita coisa que eu já pego pronto, tá? Eu vou preenchendo. Eu mostrei lá no vídeo para vocês, depois vocês assistam ali. E esse aqui foi do segundo aniversário, que foi da Minnie. Ficou bem legal também. Eu usei as mesmas letras da Disney. Ficou bem bonitinho, né? E agora eu vou te mostrar para vocês uma coisa que eu comprei, inclusive, na Shopee. Que, assim, eu tive que comprar porque todo ano eu alugo a decoração com uma moça. Nos últimos dois anos, foi com essa mesma pessoa que eu acho o material dela muito bom. É tudo muito novinho, ela cuida muito bem das coisas. Tem um preço ok. Então, desde o primeiro aniversário, eu aluguei lá. No segundo, aluguei de novo. Só que nesse terceiro, eu fui alugar e ela não tinha esse tema. E aí, eu não quis alugar em outro lugar. Tipo, no escuro, sabe? Então, o que eu fiz? Eu escolhi um tema que tivesse as cores parecidas. Eu escolhi esse tema para usar alguns dos utensílios. Não vou usar, obviamente, o bolo fake. E nem o painel sublimado. Só que eu precisava desse painel do personagem. Então, eu comprei. Achei que foi barato. Esse aqui eu comprei... Ah, esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Não foi na Shopee. E chegou rapidinho. E eu vou mostrar para vocês que bonitinho que é. Porque aí, eu só troco esse painel. E eu comprei uns outros adereços para compor a decoração. Junto com as cores que vai ter na própria... Eu vou mostrar para vocês na própria decoração. Eu encomendei umas outras coisinhas dos personagens, né? Porque senão não ia ter, né? Então, eu tive que comprar mesmo. Tantã! Então... Abri aqui para tentar mostrar para vocês. Ele tem R$1,50 por R$1,50. Essa aqui é a Potato. Que é a melhor amiguinha da Chip. Só falando para vocês como é que é o desenho. Essa cachorrinha é a principal. Que é a Chip. E ela tem essa amiguinha. Que poucas pessoas sabem no desenho que é um bichinho de verdade. Pensam que é um bichinho dela de pelúcia. Que ela não consegue viver sem ele. Então, é a amiguinha dela escondidinha. E essa bichinha, ela se esconde dentro do capuz da blusa dela. E vira tipo uma bolinha. Como se fosse um bichinho de pelúcia mesmo, sabe? Inclusive, a gente comprou isso aqui para dar de presente para a Sabrina. Uma surpresa. Porque ela gosta bastante. E sabe o que ela faz? Essa cachorrinha fica o tempo todo com essa ratinha por aí. E guarda ela no bolso. E é um bichinho assim, pequenininho. Que cabe na mão dela. E aí, a Sabrina, ela assiste tanto esse desenho. Ela gosta tanto disso. É uma coisa assim, tão na imaginação. Que às vezes ela pega qualquer coisa. Por exemplo, sei lá. Ela está brincando. Está brincando com esse esmalte aqui. E ela fica assim. Ai, meu filhinho. Estou cuidando de você como se fosse. Porque a bichinha, a ratinha. E a gente falou assim. Vamos procurar essa ratinha para comprar. Porque ela ia ficar tão feliz. Só que, novamente. Não é uma personagem fácil de achar. E você acha muita coisa feia na internet. É verdade. A gente pesquisou, 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 pesquisou. Comprou um amigurumi. Deu problema na entrega. Acabei de cancelar hoje. Deu um rolo. Não deu certo. E aí, eu refiz a compra hoje. Pela Shopee. Nossa, é um trabalho perfeito. Perfeito de uma vendedora. Gente, quando chegar. Se for tudo isso que a foto mostra mesmo. Eu recomendo aqui para vocês a vendedora. Porque, olha. É pequenininha assim, de amigurumi. E ela ainda tem a roupinha assim. Eu vou mostrar para vocês depois. Que ela entra assim. Ai, gente, é muito legal. Então, esse aqui é o painel. Eu paguei quarenta e poucos reais nisso aqui. Carla, o que você vai fazer com isso depois? Eu ainda não sei. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Posso fazer o quê? Uma capa de travesseiro. Posso deixar para a Sabrina brincar. Só que na falta de um disso aqui. Eu tenho o quê? Dois. Meu Deus. Carla, por que que você tem dois trendesses? Se nenhum, você vai usar mais depois do aniversário. Eu comprei pelo Mercado Livre esse aqui. O primeiro. Só que ele chegou com defeito de impressão. Assim, bem no rosto assim da personagem. Pegando aqui um pouco na roupa. Fazendo mais ou menos assim. Tá com defeito de impressão. E eu falei, não. Por mais que eu vou usar uma vez só. Não vou trabalhar com isso, sabe? Não vou ter uma pessoa que estou comprando para trabalhar com isso. Eu não vou ficar com esse negócio desse jeito. Afinal de contas, eu paguei por isso. Falei com o moço, pedi para ele trocar. Só que ele simplesmente mandou outro e não retirou esse. Até porque ele não vai conseguir vender para ninguém. Então, eu estou com dois. Esse aqui tem um defeitinho. E esse aqui está intacto. Então, eu estou pensando que depois... Ou eu deixo para a Sabrina brincar. Esse aqui, no caso. Aquele ali vai ter que ficar aqui mesmo. Não tem o que fazer. Ou eu tento vender para a moça que me aluga as coisas, sabe? Sei lá. Só para não perder. Inclusive, eu também comprei uns totens de madeira pela Shopee mesmo. Para poder organizar a mesa e ter mais um pouco do personagem. Senão, não ia ter quase nada. E aí, também não paguei muito caro, tá? Então, eu vou ver depois se eu negocio com ela alguma coisa desse tipo. Porque a Sabrina daqui a um tempo, não vai mais gostar disso aqui. Então, não sei se compensa deixar isso aqui para mim. Acho que ela poderia fazer melhor uso. Tendo lá disposição para alguém futuramente alugar, né? Não sei. Aceito, inclusive, ideias de vocês. Me deem aqui sugestões do que eu posso fazer com isso depois. Mandar fazer alguma capa de alguma coisa. Até uma roupa, talvez. Maior esse tecido. Não sei, gente. Eu aceito sugestões. Vou mostrar para vocês os negocinhos que eu falei que eu já comprei na Shopee. Que aqui já mostra preço e tudo. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é a Potato, tá vendo? É uma ratinha do tamanho da mão da moça. Então, ela é pequenininha. E ela vem... O capuzinho, gente, ela fica exatamente assim no desenho. E olha que trabalho bem feitinho. Me parece excelente. Como é amigurumi, é um pouquinho mais caro. Então, foi R$120 essa bicha aqui. Eu espero que a Sabrina adore. Mas eu achei tão fofa. Tão bem feitinha. Ela tem todos os detalhes. Eu achava umas tão feias de feltro. Umas de amigurumi também não muito bonitas. Aí, como eu fiquei enrolando para fazer os personalizados, também não deu para eu ter muita escolha. Então, eu acabei comprando na Shopee também um kitzinho com essas caixinhas aqui, ó. Ah, não tem mais fotos. É só essa foto aqui mesmo. E esses aqui foram os displays que eu comprei. Eu paguei R$60. Não achei tão caro. Porque vem esse aqui de R$80, R$60, acho. Coisa assim. Uma grande. E mais esses menorzinhos aqui para poder decorar a mesa, né? Senão não... Ó, vem a base assim. Só que é uma coisa aqui. O que eu vou fazer depois com isso? Então, talvez eu veja se consigo negociar isso aqui. Mais isso aqui com a moça que eu sempre alugo, né? E aí, uma outra coisa que eu já posto dessa dica para vocês é sobre a velhinha. A velhinha... Quem já acompanha aqui nos anos anteriores sabe que tem uma mesma moça que fez as velhinhas do primeiro aniversário e do segundo aniversário da Sabrina. Eu encontrei essa moça na Shopee quando fui fazer o aniversário do tema Bosque Encantado. Uma velhinha linda. Encomendei de biscuit. A coisa mais linda está aqui. Vou mostrar para vocês, para quem não viu, para quem não lembra. E aí, eu lembro que eu simplesmente disponibilizei o link para quem queria, né? Para vocês ficaram me pedindo. E acho que teve muita venda. Enfim, muita gente comentou que estava vindo, não sei, do meu canal, alguma coisa do tipo. E essa moça chegou até mim no Instagram e me agradeceu. Falou que queria enviar, de repente, alguma coisinha, algum presente para agradecer. Eu falei assim, não, não precisa. E acabou que a gente deixou para o próximo ano, que foi ano passado, para ela fazer a velhinha de novo. Então, ela de cortesia deu a velhinha do ano passado para a Sabrina também, da Minnie. Vou mostrar para vocês. E esse ano, quando foi em fevereiro, ela já me chamou falando que queria presentear de novo a Sabrina com a velhinha desse ano. E ainda não chegou, por quê? Porque eu demorei para escolher o tema e eu mandei para ela não faz muito tempo. Mas ela que está fazendo, gente, o trabalho dela é muito lindo. Vocês podem comprar, assim, de olhos fechados. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui foi a velhinha do primeiro aniversário da Sabrina. Gente, olha que coisa mais linda e delicada. Aqui foi uma fita que a gente que colou e depois não saiu mais. Mas olha que coisa perfeita de biscuit. É muito linda. Quando eu vi essa velhinha, eu me apaixonei. Me apaixonei de um jeito. Ela faz todos os detalhes, vários temas. É muito lindo, é muito perfeito. Tem até uma pedrinha aqui, olha que lindo. E aí, essa aqui foi a velhinha que ela fez para a Sabrina ano passado. Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda da minha. Aqui é a Sabrina. Ó, isso aqui é tecido. Olha os olhos dela, como é realístico. Olha isso aqui. Ela pede para mandar foto da criança, porque daí ela faz baseado nas crianças. Olha o cabelo da Sabrina, pareceu no miojinho. Que coisa mais linda. Essa aqui é maior. Então ela faz velas com diferentes tamanhos também, tá vendo? Acho que essa aqui é G. Olha que coisa perfeita. Olha isso aqui, gente, os detalhes. É muito lindo o trabalho dela, vocês podem comprar sem nenhuma reserva, sabe? Vocês podem confiar de olhos fechados. Gente, já entra no link e já deixa salvo isso aqui, já favorita. Porque essa vendedora é muito boa. E ela faz lembrancinha de biscuit também, não faz só vela. Então não precisa comprar lembrancinha também. Se você for comprar, fala que você viu aqui no meu canal. Fala, olha, eu conheci você através lá do canal da Carla. Depois você me conta. Depois me manda, quero ver foto, manda ela no Instagram. Que eu quero ver também, gente. E assim que chegar a velhinha dela desse ano, eu mostro para vocês também. Eu já tenho também a inspiração do bolo e da decoração. O bolo eu já pedi, já fiz a encomenda, né? Só que eu não sei se eu mostro para vocês a inspiração da decoração e do bolo agora. Ou se eu faço um suspense, né? Que senão não vai ter nada assim para suspense. Mostra ou não mostra? Tá querendo ver, curiosa? Então para agora um segundinho. Vai aqui embaixo nesse joinha. Já clica, senão você vai esquecer para eu saber que você está gostando do vídeo. Fez isso? Não fez ainda? Faz. Clica. Clicou? Então tá bom. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a inspiração do bolinho. Ai, que coisa mais fofinha. Gente, não vai ser uma festa para muitas pessoas. Vai ser pouquinha, gente. Então vai ser um bolinho pequeno, ó. Que linda. Essa aqui é a inspiração, tá? E eu vou mostrar a inspiração da decoração também. E essa aqui é a inspiração da decoração. Olha que coisa mais linda. Carla, olha essas bexigas. Gente, vocês estão vendo? Isso aqui é um arcoeiras de balão. E esse ano o Eduardo falou assim, você não vai inventar nada para fazer de bexiga não. Porque ano passado a gente fez o quê? A cabeça da Minnie com aquelas orelhas e tudo de balão. Vou deixar uma foto aqui se eu achar. Porque assim, deu um trabalho, mas ficou assim, parecendo um trabalho profissional. Para quem caiu aqui de paraquedas, todo ano sou eu que faço tudo. Tipo, eu monto a ideia, eu compro tudo, pesquiso tudo, monto a decoração. Claro, com os meus ajudantes, que seriam o quê? O Eduardo, que é meu esposo, minhas irmãs. Quem estiver ali perto, bota a mão na massa. Mas eu que bolo tudo. E ficou, ano passado, a gente ficou parecendo um trabalho profissional. Quem chegava na festa, jurava que tinha sido alguém, que eu tinha contratado alguém. Quando eu falava que foi a gente mesmo que fez, eles ficavam assim, ficou lindo. O primeiro aniversário também ficou bem decoradinho. Eu vou colocar uma foto dele aqui mesmo. Mas o segundo, aquela decoração de balão. Aí, esse ano, o Eduardo perguntou, eu falei assim, não, esse ano vai ser uma coisa simples. Não vou inventar nada de balão, não. Até eu ver o quê? Esse arco-íris de balão, que eu já quero o quê? Fazer, obviamente. Então, teremos esse arco-íris. Se Deus quiser, se eu conseguir, a gente vai fazer também. E aí, ficou pendente o quê? Eu mostrar para vocês. Ah, a gente tem que escolher roupa, porque eu ainda não escolhi roupa para usar. Quando chegarem as coisinhas, eu também quero mostrar para vocês. Não comprei ainda o que vai nas caixinhas das crianças. Não encomendei docinho. Eu estou achando que eu mesma aqui vou fazer, porque é pouca gente. Gente, como está caro isso aqui, viu? O docinho, pelo amor de Deus, está muito caro. Então, eu estou achando que eu vou fazer. A gente optou por ter churrasco, então vai ser um churrasco. Outras coisinhas, conforme for chegando, eu for comprando, eu vou mostrando para vocês, vou contando. Aproveita e segue lá no Instagram, se você não segue, vai pela sua área, que por lá é mais rápido, eu consigo mostrar assim, com mais agilidade, mais ao vivo, sabe? Então, segue lá. Gostou do vídeo, não tinha deixado o like? Já deixa um joinha, por favor, nesse vídeo, para eu saber que você gostou. Vocês sempre acompanham tudo por aqui, eu sempre filmo tudo. Então, teremos, sim, mais vídeos sobre a festa e vídeo no dia da festa também. Beleza? Combinado? Transcrição e Legendas Pedro Negri